E aí, galera! Seja bem-vindos a mais uma live stream, Mike. Dessa vez a live stream é da Barbie Girl. É da Barbie Girl? Cadê você, Barbie Girl? Cadê o Barbie... Mike Girl? Não acredito. E aí, Ken? E aí, Barbie? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Peraí, eu não sou a Barbie, não, velho. É sim, é sim. Hoje você é a Barbie. Não, não, não. E você? Não, você não é o Ken, não, fi. Você quer dizer, eu não sou a Barbie, não. Eu só sou o Peck de Molotão Rosa. Não, não, você é a Barbie. Não, não, nem vem, nem vem, nem vem. Nem vem com isso aí, não. Se você quer dizer, meu namorado, fica amiga. Essa casa ficou perfeita. Só tem uma coisa que me irritou. O quê? Olha esse botão aqui. Isso aqui não é um botão de uma casa de brinquedo, não. Isso aqui é um botão de uma madeira. Mike, isso aqui é o pior botão que eu já vi na minha vida. Botão de espruz. Não, tá com isso aqui fora. Eu pesquisei button na negócio de crafting aqui. E tem um botão vermelho lindo. Que parece aqueles botões de casa de brinquedo, né? Pesquisa aí pra você ver. Passa tudo, passa, passa esse botão. Olha, eu até gostaria de passar o meu botão, mas eu não tenho aqui comigo. Então tá bom, então tá bom, então tá bom, então tá bom. Não, não, pesquisa aí, botão. Pesquisa botão, hein? Pesquisa aí, tem vários botões, velho. Tá vendo aquele botão vermelho ali, Big Red Button? Tô vendo, do Key Resources. Você tem com Q, começa com Q, porque é do Quackery, né? Esse mod é exclusivo do Quackery, não tem como a gente craftar ele, mas talvez eu seja um lugar aqui que exista onde tem um botão desse aí, velho. Onde tem um... Bem, não. Se é um botão de mod do Quackery que não tem crafting, a única coisa que me leva a crema é que você quer levar a gente pra uma cilada. Não, não é cilada, não. Pela verdade, deixa eu te explicar. Eu sei onde tem um botão desse. A gente poderia pegar emprestado da federação, porque eles não estão usando. Não vou chegar nele assim, ó. Estou bem atrás dele e falar. Passa tudo. Ó, vai pro spawn. Tá, beleza, vamos lá. Mike, você tem certeza então que a gente vai, depois de ter ido pro Nether, você quer roubar a federação logo no início dessa live? Fih, é só um botão. A gente foi pro Nether e não deu nada. Roubar um botão também não vai dar nada, não. Galera, quem sabe onde é? Quem sabe onde é? Lucky Ducks! Pera aí, não é Lucky Ducks? Mike, não. Não. Mike, é escotinho do Lost? Entra aqui, filho. Eu acho que aqui deve ter algumas decorações do botão pra gente levar lá, velho. Tá tudo aqui ainda, fi. Mike. Vou derrubar esse... Mike, o botão! Esse botão. Pera, não tinha um dedo aqui? Mike! Tá dropando? Eu roubei o dedo, mas o botão não tá dropando. Não dá pra quebrar? Eu acho que tem quebrar o bloco que ele tá colocado. Quebra, quebra. Posso quebrar? Dropou? Não. Rapaz, essa... Mike, a gente vai fazer isso mesmo? Creative Motor! Olha a energia desse trem! Mike! Mike, onde foi que eu apareço esse item? Ele é rosa e com a Barbie! Em homenagem a Barbie! Você sabe que isso aqui dá energia infinita. Mike, a federação vai... Mike, a gente vai... Mike, Mike, Mike. La realidad es que Joy vamos a morrer pela la federación. Oh, tem botão aqui em cima. Tem botão aqui em cima. Eu sei o que a gente pode fazer. Olha, tá ali dentro! Tá, beleza. Agora eu vou pegar essa caixa. Mano, olha aqui como que a gente vai pegar isso aqui, velho. Coloca aqui, beleza. O que você vai fazer? Calma. Olha aí! Olha aí, o cara é um gênio! O cara é um gênio! O cara tá transferindo os itens, velho. A gente vai pegar o botão. O botão tá ali. Opa, peraí, eu consigo abrir, eu consigo abrir. Bugou, bugou. Peguei o botão, pegou o botão. Peguei o botão! 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 Essa maquininha faz mais energia que a 10 bases do Fierce somada vezes 10, entendeu? Ô, Mike, só vou ser sincero, eu dou um mortal de costas, se você não for confiscado por esse item aí. Eu dou um mortal de costas. Vou guardar na minha mochila aí, quero ver. Tá, beleza, Fih. Agora vamos quebrar isso aqui. Mas acho que a gente não pode quebrar o botão, viu? Se a gente colocar aqui... Se foi aquela hora que a gente tentou quebrar e ele não dropou, eu acho que ele não dropa, hein? Ah, então a partir do momento que a gente colocar, ele não dropa nunca mais? Não. Posso colocar? Pode. Olha! Não, agora... Isso é um botão de verdade. Vamos apertar esse botão? Aperta o botão, olha aí! Caraca, esse é um botão de verdade, mano! Peck e Mike são banidos por causa do botão, mano. É, por causa do botão. Não foi por causa do motor de energia infinita criativo, não. Fih, eu sei que é muito difícil pra você, mas... Mike! Que nada aconteceu? O quê? Olha a casa da Barbie. O quê? Oi, Barbie. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo! Agora que eu vi sua live! Ai, meu Deus, pera aí, eu tenho que reiniciar. Oi, Barbie. Meu nome é Ken. Tudo bem? Tudo bem com você? Ah, hum. My... 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 My friend. My friend. I... I... Nothing. My friend. I love KSMP. Ei, Kukurocho, did you sell a Barbie house? Fala, meu consagrado! Let me show. Let me show you. Come down here. Sorry? What? You have committed an illegal act. Oh, the button? Oh, nothing to worry. It's just a button, Kukurocho. Can you give me one, please? Mike, he is sad, baby. Ha, ha, ha. Tá na boneca comigo. Kukurocho. What... Iligual... Kukurocho. What did we committed? We're just here building this amazing house. As you can see, look. There's nothing to worry about. We're... We're... As you always says, enjoy the island. But how can we enjoy the island if we don't make this inigame? So everyone have fun, you know? It's just a simple button. There's nothing to worry about. I hope you enjoy the island. Okay, thank you, Kukurocho, and we did nothing wrong, okay? We did nothing wrong. Oh, I even have a present for you. Let me see here. Here, take one of these. Have fun with that. Have fun, Kukurocho. Thank you. Oh, louco, Kukurocho. Você não devolve o presente não, viu? No. Kukurocho, are you mad at us? Pegue esse trem! Are you mad at us? No. Kukurocho, I'm sorry about the button. We didn't mean to... We just want to make our house pretty, you know? And we would like to see you at the event of the Murder Mystery. Mas que ele não quer o presente. You wanna say something to us with the book, Kukurocho? Pegue esse trem, fiquei Kukurocho! Meu Deus, Mike, ele deve estar digitando as palavras mais dolorosas que a gente vai ouvir na nossa vida, velho. Nesse exato momento, Mike, ele deve estar decidindo se ele... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Toda vez que isso acontece, eu fico nervoso. Toda vez. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ler em voz alta, eu vou te atacar pra você. A decision has been made. I hope you enjoy... Mike! Que decisão! Que decisão! Peraí, agora eu estou um pouco preocupado, de verdade. Será que a gente fez merda, Vi? Eu não sei. Está escrito no livro em português, é... Uma decisão foi tomada. E uma carinha feliz. Mas eu acho que com... Com um sentido negativo, entendeu? Ih, ele do... Devolver. O que é? Devolver. Eu já ia falar que ele não tinha devolvido esse trem, velho. Quero esse trem também, Marnal. Mike, a ditatorizada, moço. Mas isso é uma coisa ruim, velho. A decision has been made. Uma decisão foi tomada. Que decisão? Ah, uma decisão boa, moço. Ai, ufa. Galera, se a gente criou outra série, vocês vão assistir, velho? É, se a gente fizer o... O TSMP. O... TCMP, TCSMP. Tudo por um botão. Um botão, Mike? Um botão? Um botão ou uma máquina de gerar energia infinita? Ela com sotaque que eles estão ouvindo. Ué, ué, uma máquina de gerar energia infinita, meu Deus. Eu achei que ela pegou demais na conta. Esse negócio pegou demais na conta, Mike. Eu achei que eu tenho que falar agora para os caras não ouvir. Mas como que a gente vai fazer o negócio agora? Será que nós devolvamos a máquina agora onde a gente achou ela? Não, eu acho que a gente estava pensando no negócio também, não acho que ele só está reclamando o botão mesmo. Se você está reclamando o botão, não tem problema na máquina. Deixa a máquina aqui, tá tudo bem, entendeu? Entendi merda nenhuma. Ué, caraca, tem uma foto aqui do Quakri. Isso. Do Royer. O Royer veio aqui de novo na nossa base, Mike. O Royer veio pegar. Ele veio, peraí. Cheiro de guapito, Mike. Cheiro de guapito e de forevinho. Cheiro de guapito e forevinho aqui na base. Richardson, que susto. Eu achei que era o Cucurujo vindo buscar a gente. Abriu a casa e ia sequestrar a nós. Bom dia. Oi, Richardson, tudo bem? Bom dia, Richardson. Bom dia, Richardson. Richardson, você vai ficar órfão? Isso, isso. A gente já queria pedir... A gente vai fazer uma carta de despedida. Eu e o Mike, a gente vai entregar para você, tá? Qualquer coisa você entrega para os outros pais. E o que a gente queria falar para você? Já que você tem acesso àquele chat legal dos moderadores e tudo mais do QSMP, como ele está hoje? Ele está bem? Ele está calmo? Está tranquilo lá? Ele está olhando, ele está olhando. Ele está olhando? Richardson, a gente fez o negócio errado, eu e o Mike. É isso, a gente fez algo errado. Eu acho que essa é pior que o Nether. A gente fez a pior merda de todas, Richardson. Eu acho que a gente fez pior que o Nether. Eu ri tanto, mas... Então é isso, Richardson. É a situação, Richardson. A gente roubou o botão aqui da federação. O Cucurujo apareceu e falou que uma decisão foi tomada porque a gente cometeu um ato ilegal. Eu não sei que decisão é essa, não. E Richardson, a gente só foi roubar esse botão. A gente não roubou nada demais. Talvez a gente roubou um motor do Criativo que tem energia infinita. O Richardson não sabe do que a gente está falando, eu acho. A gente roubou esse botão em uma base da federação, lá daquela quest do trem, sabe? Onde tinha a linha de produção que fazia os trilhos. A gente pegou esse botão e pegou um... Mostra aí, Mike. Pera sua mão. Pera sua mão. Não quer segurar isso, não. Pegou isso daí, Richardson. Está lá no meio do botão. Richardson, isso aqui, Richardson, ele é mais poderoso. É esse único bloco que é toda aquela farm do Pierre, velho. Toda, toda. Ele é energia literalmente infinita. Ela é inacabável. Com isso aqui, mano, tem que fazer qualquer máquina do Shumelabs, velho. Qualquer máquina, qualquer velocidade. Mas por isso... O Richas nem estava sabendo, filho. O Richas nem estava sabendo. Quero uma dica. Usa. Off stream. Olha esse ovinho. Olha esse, Richardson. Esse ovinho é esperto. Esse ovinho virou um oval. Eu sou a favor do crime. Richas, você está mal. O Richas, ele... Eu achei engraçado que o Richas fala um negócio. Maquié velho com o Maqui. E chupa um pirulito. Tem umas ideias muito legais. Ó, seu cachorro. O cara está maluco, né? Botou a foto do Gutin aqui. Que Gutin, pô. Que Gutin, pô. Ah, é Juniper, é Juniper. E agora, Richas, é hora. A gente lá naquela base, naquela base, você me passou a coordenada, velho. Bora lá pra gente. Vocês vão? Você também vai. A gente só vai lá dar uma olhada. A gente quer pegar um outro botão vermelho pra uma outra construção aí. Não. Não, não, não faz isso, Maqui, aí não. É melhor eu ficar... É, quem sabe, vai. Fica decorando aí, então, Rich. Valeu. Tô ficando nervoso. Vou até botar minha toque, eu tô ficando nervoso, galera. Você não gosta da adrenalina, não? Tô ficando nervoso na adrenalina. Você não sente saudade de roubar, não? Nunca roubei ou eu vou sentir saudade de uma coisa? Ué, o louco, no Fuga Impossível, você não roubava, não? Na verdade, não. Tem saudade. Maqui, talvez você... Maqui, último momento pra gente voltar atrás, Maqui. Não volta atrás. Maqui, uma decisão foi tomada. Não se trata de roubo, não volta atrás. Maqui, uma decisão foi tomada. Maqui. Só vem, só vem. Segue a bala clava, segue a bala clava. O cara vai roubar assim, ó. Mano, eu gostei de roubar aquela vez. Eu tô... Maqui. Olha aqui, igualzinho lá, moço. O botão, Maqui. Ai, não consigo roubar as coisas aqui. Eu não quero botão, eu quero as máquinas. Eu quero a máquina do criativo. Maqui, não dá pra quebrar. Ai, não consigo roubar as coisas aqui, velho. Aqui eles protegeram ainda mais. Será que por que a gente protegiu? Será que foi por que a gente... Será que eles ficaram espertos com a gente, mano? Maqui, do céu. Eles sabem, Maqui, eles sabem, Maqui, eles sabem. Eles sabem. Galera, não conseguimos, não conseguimos. Que bom. Que bom. Maqui, que bom que não deu certo. Eu tento... Ele é definitivamente... Eu tento roubar, to assaltar, roubar um outro lugar hoje. Ramon, ele está se caindo. Ramon, onde? 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 Ele está dentro da água, dentro da água, dentro da água. A água, a água, ok. Eu vou ir para a Favela. Favela? O que? Como? Maqui, TTT. Aonde? Aonde? Meu Deus! All right, Rory, come on. I'm coming, boy. Meu Deus, meu Deus, Fitch, pelo amor de Deus. I'm coming, I'm coming, I'm coming. Meu Deus do céu. Ramon! Ramon, I'm coming. Ramon, não, Ramon, não, Ramon. Gente, o Ramon só tem uma vida. Oh, Ramon. Você está bem? Oh, o que aconteceu? Oh, meu Deus, pessoal. Eu o ganho, ele está bem, ele está bem. Oh, ele pegou uma bolha com uma perla. Oh, Ramon, você está me assustando. Oh, meu coração estava na minha boca, você sabe? Oh, sim, sim. Nós estamos apenas falando em uma barba de dreamhouse. Oh, não se preocupe, eu estou bem agora. Mas eu ainda estou... Oh, esses bolhas, eles me dão um sonho. Sim. Ele sempre está estourado. Olá, Lula. Olá, Lula. Saudades, é muito bom ver você. Lula, pressa a red button. Oh, sim, a red button. You like it? It's the Barbie doll's house. You like, Talula? Yeah, it looks like it. Yeah. That's cool, that's cool. Maxi, o Wilbur não voltar, será que dá para a gente adotar a Talula? Será? Você falou o que você falou com ela do lado. Ai, eu não ouviu. Vai, eu adoto, né? Só que daí, aí que errou. Por favor, filho. Cadê a Rixinhas? Cadê a Rixinhas? Você falou que dá... O Rixinhas sente ciúme? Rixinhas sente, não. Rixinhas está trabalhando o negocinho dele. Rixinhas, a gente adotou a Talula, ela vai ficar alguns dias com a gente aqui. Não. Você é burro? Não, alguns dias não, a gente adotou ela para sempre. Não, é até o Wilbur votar. E o meu consentimento? Você não é sua irmã? É sua irmã, é sua irmãzinha. Irmãzinha mais velha, mas é sua irmã. Não, mas minha irmã mais velha não é a filha dos meus pais. É verdade, isso é verdade. Será seu mentinho, Charles? Será seu mentinho? Eu mento, não. Rui do que é meu, rapaz. Não, agora eu me senti especial. Florevim, a gente precisa conversar com você e o Mike, falar um negócio que talvez... Aí, uma coisa. Não, a gente vai falar, moço. Mas vamos lá na nossa sala de reunião? É, bora na sala de reunião. Bem-vindo à nossa sala de reuniões. É que, meu Deus! Sente-se, Forever. Sente-se para a nossa mega reunião secreta. Ô, você quer o ventinho, Forever? Como diria o Mike? Tá calor? Tá calor? Tá calor? Se tiver calor, nós podemos abrir a janela. Caraca, que janelão, hein? Se não, não é a sala de reunião. Aqui é a sala de reunião de vocês, moço? É, então. Meu Deus, acho que vocês levaram a música Eu Sou a Barbie Girl. Muito a sério, cara. Agora a gente tem que falar um assunto sério, né? Tudo começou com eu e o Peck tentando melhorar a casa da Barbie, né? Sim. A gente queria achar um botão bonito para colocar aqui, ó. Um botão para pressionar e fazer a casa abrir e fechar. E aí eu digitei button ali na pesquisa e vi que tinha um botão vermelho muito lindo. E eu lembrei onde tinha um portão desse. Onde tinha um botão desse, na verdade. Naquele desafio do Nether. Ah, não. O que vocês fizeram de novo, mano? Vocês fizeram de novo. Não, calma, calma. A gente foi lá naquele túnel que levou para o desafio do Nether. E aí a gente achou o botão lá. Só que a gente acabou achando algo melhor que o botão, Forever. A gente achou algo melhor que o botão. A gente pegou o botão, né? Olha o que a gente achou. Forever, sim. Como que vocês pegaram isso? O Richie se quebrou? Nossa, isso é energia infinita. Não, a gente conseguiu quebrar usando um bug do Create, velho. Na verdade, não, não. A gente conseguiu usar o bug do Create. A gente não estava protegido do lugar. A gente quebrou os blocos a princípio. É verdade, a gente não estava protegido. A gente só quebrou os blocos. Eu acho que eles não me protegeram. Aí a gente pegou isso aí. Só que acontece. Ainda o pior está por vir. O Cocorúcio apareceu logo em seguida aqui na arena do Murder. Olhou pra gente e falou assim, vocês cometeram um ato ilegal. Mas eu acho que a princípio ele estava falando do botão. Ele não sabe disso aí. E ele falou assim, uma decisão foi tomada. E ele foi embora. Eu espero que vocês aproveitem a ilha. A gente vai morrer, Forever. A gente vai morrer com a gente. Às vezes ele vinha aqui, conversava, fazia piada. Mas dessa vez ele estava mó serião, tá ligado? Ah, mas ele sabe. Não, eu acho que ele sabe, filho. Ele sabe de tudo. É, meu amigo. Que isso. Agora vocês foram escutucar de novo a Oscar Baracuta, moço. O que eu ia falar? O Rebrinks mandou aqui um chat falando assim, ó. Se a gente pegar o item do Criativo, acoplar ele na Carla, transformar a Carla no Conquart Assembly e pegar de volta, ele vai ficar escondido dentro do complexo da Carla, entendeu? Assim não tem como a Federação confiscar. Ela nem vai saber onde está. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Isso é verdade. Entendi. Entendeu? Entendi. É um jeito onde não tem como confiscar nem um pouco. Porque pra confiscar o item do Criativo, vai ter que confiscar a Carla. Mas eles não vão confiscar a Carla, porque a Carla não é o item proibido. É o bloco em si, entendeu? Incrível. A Carla vai ser sinistra, então. E a Carla vai ser movida à energia infinita, vamos falar assim. A gente não precisa usar a energia por enquanto, entendeu? Bora criar uma máquina aqui pra esconder. Tá, momento importante agora. A gente vai ter que esconder essa máquina. Antes que a Federação confiscar ela, que a gente pode utilizar isso. Moço, mas você vai botar ela aqui? Ah, entendi. Você vai criar um lugar pra... Tá. Ó, Jesus, por enquanto o Mike vai fazer um Criativo só pra guardar o item. Com outro nome. Bota um outro nome aleatório. Bota um nome, sei lá, Romilda. Romilda. Fechou. Tá. Só pra gente fazer um microteste, moço. Será que a gente bota ela só pra confirmar que tá lá? Ó. Eu juro que eu tô tremendo. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá. Fechou. Beleza. Então, por enquanto, já que a gente ainda não decidiu nada, Richas, essa é a nossa melhor opção de defesa. Qualquer coisa, se você encontrar depois o Forever ou o Cellbit, se tiver todo mundo sabe saber dessa situação... Fala que tá safe. É, você fala que tá safe. Mas a gente tá naquele stand-by, entendeu? Se surgir uma outra ideia melhor, um outro plano, pelo menos o objeto não vai ser roubado. E é uma ótima barganha pra gente.